Aleluia! Lucas 5 diz assim E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos juntos à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as suas redes e entrando ele num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco a multidão e quando acabou de falar disse a Simão vá para águas mais profundas ou faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar e respondendo Simão disse-lhe Mestre tendo trabalhado toda noite nada apanhamos mas porque tu mandas lançarei a rede e foram e colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los e estes foram e encheram ambos os barcos de maneira que estavam quase indo a pique Simão vendo isso prostrou seus pés de Jesus dizendo Senhor ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador pois o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele por causa daquela pesca e de igual modo também Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus companheiros mas Jesus disse a Simão não temas de agora em diante tu serás pescador de homens e levando os barcos para a terra deixando tudo o seguiram fala conosco nessa noite Jesus como tu já tem falado esta é a tua palavra ela é viva eficaz mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes ela Senhor ela penetra na divisão da alma e do espírito ela vai até a divisão de juntas e medulas Senhor e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração tua palavra tem poder de fazer o que ninguém mais pode fazer então pelo poder da tua palavra nessa noite eu quero profetizar que essa noite será uma noite de milagres pelo poder da tua palavra Senhor eu declaro que cadeias serão quebradas neste lugar Senhor nós vamos viver uma quinta-feira sobrenatural eu não sei como vai terminar este culto mas eu profetizo Senhor que ele vai terminar debaixo de uma glória tão grande que nós vamos voltar para casa Senhor admirados com o teu trabalhar eu quero profetizar que desde o menor ao maior todos que entraram neste lugar serão tremendamente visitados com a tua presença oh aleluia todo espírito que não te louva nós o repreendemos do nosso meio todo espírito que se opõe a tua voz nós vamos contra ele nessa noite nós declaramos liberdade aos cativos Senhor e profetizamos que haverá liberdade no teu espírito nessa noite sobre a nossa vida fala conosco Senhor nós desejamos te ouvir usa o vaso é de barro é pequeno Senhor mas é teu esse vaso tem dono fala com o povo porque o povo também é teu e fique à vontade no ambiente a casa é tua quem manda aqui é o teu espírito quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor eu não subi aqui com uma cartilha pronta dizendo é assim que vai ser não eu estou entregue aquilo que o Senhor quiser fazer se o Senhor quiser curar nessa noite a casa é tua Senhor se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo e com o fogo a casa é tua tu fazes como tu quiseres não é porque não estamos dentro do templo que não estamos na tua casa desde o momento que pisamos aqui este lugar foi consagrado a ti Senhor este lugar foi consagrado ao teu espírito eu sei que tu estás no nosso meio e onde o Senhor está a quebra de cadeias a mudança a transformação Espírito Santo dispensa anjos ministradores no nosso meio oh aleluia faça algo poderoso sobre nós é o meu pedido a ti nessa noite grata pela tua presença em nome de Jesus amém e amém glória a Deus irmãos essa palavra tem me acompanhado e o Espírito Santo trouxe algumas verdades ao meu coração sobre a pesca maravilhosa é um texto muito conhecido e na verdade conta-nos um dia em que numa noite alguém não pegou nada pescadores tentaram a noite toda e não conseguiram e naquele mesmo dia debaixo de uma palavra eles viveram uma experiência que nunca tinham presenciado então esse texto fala de uma reviravolta de uma virada de página de algo inesperado que pode acontecer na vida de alguém que se submete a acreditar numa palavra liberada da boca do mestre só que o que está acontecendo aqui é falado é muito fácil mas passar pelos processos que compreendem a transformação de uma história de fracasso a uma história de surpresas é muito difícil porque o que está acontecendo aqui na realidade é gente que pega uma rede boa barco bom sabe o que está fazendo eu não estou falando de aventureiros que foram tentar pescar não eu estou falando de gente que vivia de pesca Tiago e João filhos de Zebedeu seu pai era dono era dono de barco de pesca e eles agora junto com Pedro também fazem parte dessa empreitada entendem de pescaria vivem de pesca sabem o que estão fazendo aquilo era a rotina deles eles estavam acostumados com essa realidade então pegar para eles não era na realidade e eu se for pescar hoje pegar um peixe com uma vara vou ficar muito feliz porque nunca fiz mas eu estou falando da realidade de alguém que fazia aquilo sempre eu estou falando da realidade de alguém que vivia disso nesse dia lança a rede de um lado nada lança a rede de outro nada joga a rede aqui nada tenta mais uma vez nada e eles não tentaram um pouco porque Pedro vai dizer nós trabalhamos a noite toda tentaram 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 e nada a história é para contar não sobre eles porque o que está sendo narrado aqui é a história a trajetória do ministério de Jesus mas a história dessa gente frustrada nesse dia vai entrar no contexto e eu vou te explicar trabalharam a noite toda tentaram nada se esforçaram nada joga a rede de um lado joga de outro tenta fica cansado e vamos tentar mais uma vez nada frustrados hoje a realidade deles é frustração o que sobrou para eles é tentamos e não conseguimos e não é para contar a história dele que está sendo escrito ali não eles estão aqui no canto lavando as redes com aquela sensação de fugiu do nosso controle o que sabemos não foi suficiente não depende só de nós mas a história não é deles que está sendo contada eles estão aqui no canto frustrados se eu olho eles de longe eu digo tentaram estão cansados amanhã talvez façam de novo porque vivem disso mas hoje não foi um bom dia sabe aquele dia que não é legal que não é bom foi esse dia mas como não vou contar a história deles deixa eles aqui no canto a história que vai ser contada hoje é de um homem que está passando por vários lugares e por onde ele passa a história de pessoas que se encontram com ele é mudada a ponto de João dizer no último versículo do seu livro eu tenho para mim que se todos os milagres que ele fez fossem escritos em livros nem todos os livros da terra poderiam conter o tanto de milagres que esse homem fazia mas a verdade é que por onde ele passava o ambiente de milagre chegava junto com ele o simples fato dele botar o pé em Gadara oh aleluia ele não chamou o endemoniado ele não mandou que viesse até ele mas a presença dele o ambiente de milagre que anda com ele tomou todo lugar oh aleluia a história que está sendo contada é desse homem que está ensinando uma grande multidão e onde ele estava era gente atrás dele uns pelos pães outros pelos milagres e outros porque queriam ouvir o que ele tinha a dizer e nesse dia foi igual muita gente e lá está ele na praia a história contada é essa dele com a multidão perto dele milagres acontecem tem gente feliz tem gente alegre tem gente esperando a história mudar só que ele decide que vai incluir na história dele as pessoas que estão do outro lado frustradas que eu acabei de te contar ele decide que vai incluir nessa história essa gente que o dia não foi legal que a história não foi boa e como é que ele faz isso aqui está legal um culto bom acontecendo ele vai pregar para essa multidão mas ele olha e diz espera hoje eu quero pregar do barco de alguém tem dois barcos pastor Júlio na praia e ele decide que vai usar o barco do camarada que eu te falei que está frustrado que o dia não foi o melhor de todos mas que está lavando a rede porque sabe que amanhã vai fazer de novo ele decide que vai incluir Pedro os pescadores dentro dessa história que é dele e ele vem andando e diz hoje eu quero pregar mas eu quero pregar do seu barco ele entra no barco e eu acho interessante porque Simão está num dia que ele poderia dizer hoje não essa semana não Simão está num dia que ele podia falar escolhe qualquer outro usa outro mas eu não está cansado está esgotado sentimento de quem tentou e não deu certo a humanidade gritando dentro dizendo tudo o que você queria não funcionou hoje então vai para casa descanse amanhã tenta de novo mas esse homem aparece dizendo hoje o barco que eu quero é o teu e é uma coisa diferente que ele faz com a gente porque para qualquer outra pessoa a gente consegue dizer não mas quando é ele a gente deixa o cansaço de lado deixa a frustração de lado deixa a mágoa de lado e diz para ele conta com o meu barco Jesus eu estou pregando para a gente que Jesus está usando o barco mas que só ele sabe como está a sua realidade eu estou pregando para a gente que Jesus está usando o barco mas só ele sabe como está a sua casa a sua família a sua história e o interessante é que ele entra no barco e abre as frustrações do homem ele não comenta sobre a madrugada difícil e tem horas que nessa caminhada com ele parece que tudo o que ele quer da gente é só o nosso barco não interessa o nosso emocional não importa como está o nosso sentimento porque ele não toca no assunto pastor ele entra no barco e se já não bastasse entrar no barco ele ainda fala me empurra um pouquinho para longe da areia lá vai Simão empurrando o barco para dentro das águas só porque ele quer pregar do barco do lado de cá tem alguém privilegiado porque eu sei que você pode não estar num bom dia mas ter o presente de Jesus querer estar contigo é privilégio e não é peso olha para quem está do teu lado com uma cara de profeta e fala para ele pode não ter sido um bom dia pode não ter sido um bom ano fala mas e ser escolhido para estar aqui para sentar a mesa com ele para participar do banquete dele fala é privilégio rapaz e por que que você está dizendo isso Gabriela eu estou dizendo isso porque Jesus não viu só um barco ele viu dois então entenda tinha outro para ele usar tinha outro barco para ele entrar mas ele quis o teu quem pode agradecer a ele porque tinha gente melhor tinha escolha melhor tinha vozes melhores mas ele olhou para o teu barco e falou vem é você que eu quero usar pensa na raiva que o diabo tem de você porque quando ele olha para você ele não vê motivos para Jesus ter te escolhido mas a graça poderosa ela foi na tua casa mudou tua história eita o problema é que tem alguns simãos por aí que olham e dizem Jesus só está pregando por causa do meu barco primeira coisa meu amigo tinha dois não hoje não vai usar meu barco tudo bem tem alguém que autoriza e é difícil perceber isso que a obra não para porque eu paro a igreja não acaba quando eu decido parar aleluia não não era o que Jesus queria ele queria o teu mas já que você está dizendo não no meu não hoje eu não estou bem vou largar tudo ele está dizendo infelizmente não vai parar porque você decidiu parar e a segunda coisa você está achando mesmo que ele só prega por causa do teu barco eu estou falando do homem que um dia disse para os discípulos vão na frente que eu vou orar o vento estava soprando barco deles quase virando não ele não pegou barco para encontrar com eles ele viu a tempestade soprando e ele colocou o pé em cima da água ele não precisa do teu barco ele usa teu barco porque sabe que você precisa dele pega na mão de alguém e fala para ele não é porque ele precisa de você ele usa teu barco porque sabe que você precisa dele ele sabe que você fica mais alegre quando ele te usa ele sabe que o sorriso volta para o teu rosto quando ele te toca oh meu Deus do céu tem alguém para entender esta palavra e tem dizer ao nome do Senhor porque decide nos usar mesmo que não mereçamos ele decide não é fácil porque ele não pergunta para Simão sobre o que eu posso falar hoje ele pega o barco para falar o que ele quer e deixar ele entrar no barco é isso é deixar teu ego ser amassado porque você entende que a tua missão é maior do que teu ego vai chegar momentos que ele vai falar o que você não queria vai chegar pontos que ele vai tocar em assuntos que você não gostaria mas como é tão privilégio ter ele no barco a gente diz para ele faz do jeito que o Senhor quiser Aleluia dentro da água não tem um Simão dizendo pode usar meu barco mas não toca em assunto de frustração pode usar meu barco e falar o que o Senhor quiser porque não é porque eu não tive ou não vivi ainda o que o Senhor está pregando que o Senhor perdeu a autoridade de falar o que o Senhor fala o que eu vivo ou deixo de viver e quando eu digo isso milagres que ainda não aconteceram por mim não anula o poder de quem me usa para falar eu recebo mensagens de pessoas dizendo Gabi como eu vou falar como é que eu vou pregar se minha família ainda não é evangélica como que eu vou ficar de pé se meu marido ainda não é crente você vai levantar e vai dizer que Jesus salva a família que Jesus salva o marido porque não é porque ainda não aconteceu na tua vida que ele deixou de fazer não é porque ainda não se manifestou por você que ele não é poderoso para fazer ele te sentou aí para te falar eu te convidei para entender que o meu poder vai além da tua realidade não aconteceu não aconteceu ainda mas eu sei que ele faz não aconteceu ainda mas eu sei que ele é Deus eu estou sentindo graça de Deus aleluia não tem um Simão dizendo pode pregar hoje mas anuncia minha empresa de pesca porque já que não deu certo ontem vai que uma propaganda funciona hoje eu não vou me aproveitar da presença dele oh aleluia aleluia faz uma cara de profeta eu sei que não existe isso mas é para dar emoção profeta lá de Xerém de onde eu vim franze a testa fecha um pouquinho o olho na medida não olha devagar não olha rápido para dar um susto olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela se decidiu emprestar o barco faz com o coração sincero faz com a alma entregue chacoalha ele fala para ele ministério não é brincadeira andar com Jesus não é bagunça já que deixou ele entrar no barco deixa ele ser ele e fazer o que ele quiser do jeito que ele quiser na hora que ele quiser deixa eu liberar uma palavra aqui eu quero profetizar que Deus vai levantar gente tão cheia da presença mas tão cheia teu ego não vai atrapalhar teu ministério tua vaidade não vai atrapalhar teu ministério Jesus vai pregar o que ele quiser bate no peito e diga usa minha vida eu sou teu eita aleluia quanto tempo tem que tu perdeu esse privilégio porque deixou teu barco se ocupar com outras coisas que não fosse ele eu não vou me aproveitar da companhia dele só que o interessante é que Jesus leva Simão leva Jesus para mais longe das margens e Jesus está pregando 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 e tem dias na vida que é assim alguém grita lá fui abençoado obrigada Simão mas só Simão sabe o nível de preocupação que está na sua cabeça quem está lá da areia pastora Érica diz queria tanto ser o Simão tirou uma onda está na foto com Jesus Facebook só dá ele e Jesus a vida do Simão é super fácil mas só quem está aqui do lado dele deixando ele falar o que quiser no barco e a cabeça pensando o que a gente leva para casa hoje como é que funciona o processo de onde eu vou tirar para cobrir o que não funcionou ontem porque enquanto Jesus está usando o barco Simão não vira anjo não vira super homem ele continua sendo de carne e osso e deixe-me dizer algo você está aqui comemorando 20 anos de uma história que tem um bastidor que talvez você desconheça você está aqui comemorando 20 anos de uma trajetória que hoje é festa mas tem uma trilha por trás de uma festa que muita gente não conhece só quem sabe é o Simão e Jesus no barco alguém de novo brigada pelo barco Simão e Simão está pensando Jesus o que eu vou fazer amanhã alguém posta entra aí Simão arrebentou o interessante é que o barco é de Simão quem está de longe sabe que é o barco dele mas a voz é de quem? olha o barco é de Simão mas a voz viva de tal forma que as pessoas quando enxergarem o teu barco entendam o barco é dele mas quem fala não é ele olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala pra ele Jesus te sentou nessa cadeira só pra te falar que nesses 20 anos de aniversário fala pra ele ele veio restaurar áreas da tua vida fala o barco é teu mas quem vai falar é ele quem sentar na mesa com você vai ver teu rosto mas vai ouvir ele quem te vê nas redes sociais vai ver teu nome mas vai ouvir ele eu profetizo que tu serás cheio cheio o barco é dele mas quem? a voz é de é Simão ou Jesus? a voz é de Jesus mas o barco é de Simão mas a voz é de Jesus mas o barco é de Simão oh mistério aleluia não, não é um pouco a voz de Simão e um pouco a voz de Jesus o barco é de Simão mas a voz é de Jesus e o que me parece às vezes é que Jesus está bem pouco preocupado com como vai ser o desenrolar da história de alguém que está entregando pra ele mas eu descubro Cícero que Jesus não usa o barco como eu disse porque precisa do barco Jesus usa o barco porque sabe que Simão precisa dele a Bíblia diz e quando acabou de pregar não, não é e quando foi interrompido não é e quando foi tirado a sua oportunidade não, e quando acabou de pregar Jesus fez o que queria do jeito que queria do tempo que quis Simão não cronometrou Simão não colocou horário deixou ele trabalhar eu não estou entendendo nada mas eu vou te deixar trabalhar tem coisa que o senhor não me explicou mas eu vou te deixar trabalhar tem coisa que eu não coloquei na minha agenda mas eu vou te deixar trabalhar aleluia e quando acabou de pregar Jesus disse já que você me deixou usar teu barco agora tu vai descobrir porque é que eu estou aqui de verdade eu não estou aqui para abençoar eles porque eles eu poderia abençoar de onde eu estiver aleluia eu peguei teu barco te usei mas é porque o alvo da minha benção é você faz cara de profeta para alguém fala para ele você não tem noção do que Jesus tem decidido fazer na tua vida para de segurar o barco para de se reter para de se amedrontar entrega tudo rapaz se lança de verdade teu ministério é grande Jesus quer te usar chegou a hora levanta daí e deixa ele te usar você é alvo da benção dele eita glória eu acabei de pregar mas eu vou revelar a verdade pelo qual eu estou aqui vai para águas profundas porque que ele disse vai para águas profundas e não vai para as águas porque quando Simão tira Jesus das margens empurra o barco para dentro das águas ele já tinha entrado um pouco nas águas ok então já tem pé molhado já tem tornozelo molhado mas Jesus olha para ele e fala o tempo de ficar aqui acabou o que eu quero fazer na tua vida agora eu preciso que você se mova para um outro lugar mas eu já tomo olhado não o lugar onde você está não cabe a pescaria que eu quero te dar aí o Espírito Santo gritou no meu ouvido dizendo eu tinha uma pescaria para ele que as águas rasas não cabiam porque milagres de águas profundas não se vive em águas rasas pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele eu não sei o que é que você vai ter que mover hoje Jesus está te convidando sai do raso fala para ele sai do raso coloca teu ministério em águas profundas coloca tua família em águas profundas coloca teus projetos em águas profundas chega de ser um frequentador de igreja chega de ser um participante de evento Jesus está dizendo vem para o profundo tem segredos que eu quero te contar tem revelações que eu quero te falar quem pode receber esta palavra tu vai se segurar até quando numa dimensão que não te cabe mais a palavra palavra que o mestre liberou é para coisa grande enquanto você não tiver coragem de se mover teus olhos não verão o que ele já decidiu fazer ele está dizendo para alguém vai pega tudo e vai vai para o profundo sem medo eu eu te chamo hoje tem uma graça de Deus descendo sobre a nossa cabeça agora você que é batizado no Espírito Santo abre a tua boca eu quero profetizar que você vai voltar a falar em línguas estranhas tu vai voltar até visões vai voltar até revelações tu vai para águas profundas minha coragem quando ele diz vai pescar o original aqui do pescar pastor Júlio não é de pescaria lança e tenta pegar esse original é do pegar igual quando você está vendo um fruto maduro no pé coloca a mão e pega porque Jesus está dizendo se tu for tu não vai tentar a sorte não é tentar e ver se dá se tu tiver coragem de ir o que eu tenho para você está te esperando lá pelo amor de Deus alguém me ouviu aqui pega na mão desse crente e fala para ele tenha coragem rompa para mais longe rompa para mais profundo 2022 é o ano que você vai sair da linha rasa e vai ter coragem teu ministério vai crescer eu estou sentindo ele aqui aí atrás seja cheio agora rompe tem coisas na nossa vida que a palavra já nos garantiu o que vai acontecer mas a nossa atitude tem retido a manifestação do que é para acontecer olha o que Simão responde Senhor tendo trabalhado toda noite é mais ou menos aquilo assim eu não sei se o senhor sabe de como é que foi ontem já que o senhor não tocou no assunto deixa de ser bobo Pedro se ele está te mandando para o profundo é porque ninguém melhor do que ele sabe como você se sentiu ontem ele não veio aqui para ficar jogando teu passado na tua cara ele veio aqui para dizer para você se tu tiver coragem de levantar e agora o ontem ficou para trás e começa algo novo hoje mas espera deixa eu te contar a gente tem uma empresa eu e os meninos ali a cara deles estão arrasados a gente trabalhou olha aqui como é que eu estou cansado olha está vendo meu rosto trabalhamos a noite toda sabe o que a gente pegou Jesus imagina ele ouvindo nada o senhor acredita que a gente não pegou senhor mas porque tu mandas calma calma vamos ouvir vamos entender como é que está aplicado o que Pedro está falando tendo trabalhado toda noite nada apanhamos o verbo está no plural ele está dizendo eu não trabalhei sozinho eu trabalhei com meu grupo de amigos porque nós temos uma empresa trabalhamos juntos tendo trabalhado toda noite nós nada apanhamos mas porque tu mandas lançarei na noite que passou eu trabalhei cheio de gente são meus amigos não deu certo para a gente falhou para todo mundo mas agora eu sei que eu recebi uma palavra então eu não vou descer e não vou perguntar e nem pedir opinião para ninguém eu vou lançar porque quem ouviu o que o mestre falou tem que ter coragem de não depender da opinião dos outros para se mover pela palavra pelo amor de Deus chacoalhe a mão de alguém e fala pra ele se alguém do teu lado não acredita vai se alguém do teu lado duvida vai quem ouviu a palavra foi você Jesus está dizendo tenha coragem vai pera, pera, pera eu vou descer para perguntar o que os meus amigos que ontem não Jesus porque tu mandas lançarei se quem está comigo não acredita eu vou se quem caminhou comigo até aqui não entende eu vou mas eu não vou perder a oportunidade de viver debaixo daquilo que o Senhor liberou tu vai fazer eu estou sentindo autoridade profética para dizer isso tu vai fazer de novo aquela cara de profeta vai pegar na mão desse crente e fala pra ele não perca nem mais um dia longe da direção que o mestre te deu não olhe nos olhos dele como profeta e fala pra ele se alguém não acredita se mova você se alguém não entende se mova você fala pra ele esse ano é o ano de Deus na tua vida fala ele veio apagar o passado e começar uma nova história agora ele vai lançar fora a frustração ele vai lançar fora o medo ele vai lançar fora o desgosto ele está dizendo alguém vai tem coisa grande te esperando tem alguém pra receber pelo amor de Deus se expressa aí tem coisa grande te esperando ele está dizendo ele está dizendo vai Gabi mas eu vou te falar uma coisa eu já fui lá não Pedro tu foi sem uma palavra agora tu vai não pra tentar tu vai pra pegar o que já está te esperando ele me trouxe aqui pra dizer isso pastor a vocês até aqui vocês viveram dias lindos mas esses 20 anos estão marcando o final de um tempo e o início de algo que vocês nunca imaginaram Deus está dizendo mova-se não é Pedro que fica tentando pegar os peixes ele só faz isso eu imagino os peixes esperando o que você está fazendo aí eu sou da rede do Pedro Jesus liberou uma palavra pra ele eu não posso me mover eu sou dele porque o que Jesus separou pra você não vai pra rede de mais ninguém vai ser da tua rede pelo amor de Deus entenda isso tu não precisa ter medo do amanhã tu não precisa ter medo do futuro Jesus já está lá e está dizendo vem eu te respaldo eu te honro eu serei contigo onde você pisar eu piso onde você entrar eu entro onde você chegar eu chego eu não te deixo só tem uma palavra de Deus pra você hoje ele está dizendo vai sem medo como serão os próximos meses como serão as próximas semanas não, não se mova pela tua lógica porque tua lógica coloca tudo no papel e tenta explicar o que vai acontecer a lógica dele não na lógica dele não precisa de horário apropriado não precisa de meteorologia ele diz vai pro mal alto e pode lançar a rede porque o que é pra você vai chegar na tua mão estenda a mão assim e diga o que é pra mim vai chegar na minha mão bate no peito e diz eu não vou atrasar o que Deus tem na minha vida esse ano será ano de surpresa fala o que eu já vivi até aqui vai ficar até aqui porque da agora em diante eu estou sendo preparado para os melhores dias da minha vida eu estou sendo preparado para a minha melhor fase eu vou viver o que eu nunca vivi eu vou chegar onde eu nunca fui tem coisa grande me esperando só que a Bíblia diz ele diz eu lançarei aí o texto volta para o plural pastor e foram porque um corajoso o senhor entende né um corajoso arrasta uma multidão eu quero declarar que você não vai para o profundo e vai ver a tua casa no raso não quando você se levantar e decidir eu quero profetizar que a tua família inteira vai ter coragem de ir com você eu quero declarar que você não vai viver o teu ministério sozinha eu quero declarar que você não vai viver o que Deus tem na tua vida sozinho você vai se levantar e vai e você vai influenciar a tua casa inteira eu vim com uma palavra profética hoje e sem medo eu vou entregar tudo aqui Deus está dizendo para alguém pode ir porque eu vou trazer marido eu vou trazer filho eu vou trazer a casa eu vou colocar tudo no eixo eu vou alinhar a tua família aos meus propósitos na tua vida quem pega esta palavra recebe aí aí na galeria quem está me ouvindo Jesus está dizendo vai para o profundo e eu me responsabilizo pelo resto vai entrar tudo no eixo e foi um corajoso decide ir aí alguém olha e diz vamos juntos puxa, puxa estou conseguindo não vem cá me ajudar também não estou conseguindo vem cá corre aqui para ajudar a gente aleluia aleluia ei está precisando de que vem cá aleluia quem contou tua história ontem não vai acreditar no que está sendo contado agora eu acho lindo porque o barco estava quase afundando e eles precisam repartir o que receberam porque se não for para repartir não faz sentido receber não repartir o que recebo pode me levar ao naufrágio eu não sou poça eu sou fonte fonte não segura a água fonte recebe e solta recebe e solta e quanto mais dá mais tem mais dá mais tem você está com medo de que? de acabar para você? Deus está dizendo eu não sou irresponsável não quando eu te chamei e você aceitou meu convite eu te garantir uma palavra tu vai ter para emprestar e não tomarás emprestado bendito serás no campo bendito serás na cidade bendito é o fruto do teu ventre bendito serás ao entrares bendito serás ao saires onde você pisar a minha bênção manda contigo ei estenda a mão assim para receber esta palavra eu quero profetizar que muita gente vai ser abençoada através da tua vida deixa eu profetizar isso para você de olhos abertos debaixo da palavra de Deus através de você gente que não poderia receber certos tipos de peixe porque não tinha estrutura porque não tinha força porque não tem como chegar lá por causa de você Jesus vai agraciar a vida deles tu vai elevar o padrão da tua família inteira tu vai elevar o padrão da tua cidade tu vai elevar o padrão do teu bairro quem conhecer você não vai ser mais o mesmo porque Jesus está colocando peixes diferentes no teu barco e ele está dizendo pode compartilhar porque não vai te faltar aleluia tu vai conseguir entregar a tua família coisas que eles não poderiam viver mas só pelo fato de você ter nascido lá oh aleluia só pelo fato de você ter nascido lá no meio deles a bênção que te acompanha vai transbordar para eles você será o agente transformador da tua casa inteira quando Pedro vê aquilo é tanto peixe é tanta coisa o barco quase afundando depois de uma noite frustrada um dia de alegria o que que é isso ele diz sai de perto de mim eu sou homem pecador eu não mereço nada do que o senhor está fazendo vai embora anda com outra pessoa aí Jesus olha para ele e diz está assustado com isso eu te digo que de agora em diante tu não vai ser pescador de peixe não tu serás pescador de homens porque até hoje tu tirava o peixe da água e o peixe morria mas agora tu vai encontrar com o homem morto e só o fato de encontrar com você eles vão ter vida pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele você está sendo transicionado a um novo nível não diz para ele não sei se você crê mas eu acredito por você e por mim fala para ele você está passando de fase hoje teu ministério vai viver um tempo novo em todas as áreas da tua vida tu vai viver um tempo novo olha para ele como profeta e fala essa unção que está descendo sobre mim ela vai alcançar a você agora diga para ele eu só te encostar na tua mão a unção que está em mim ela vai passar para você eu sou uma fonte de Deus e você também será tu vai transportar você vai transportar eu não sei se vocês acreditam em profecia mas eu vi quando chamas de fogo foram dispensadas sobre este local e Deus me disse eu estou levantando ministérios agora gente que estava caído gente que estava parado Deus te levanta hoje se você é batizado com o Espírito Santo abra tua boca não se retenha quem fala em mistério edifica-se mesmo leve a churicanda elevácia vai ter um som no teu falar vai ter um som no teu andar só de sentar na mesa com alguém tu vai ter a palavra certa a palavra do sabedoria na boca está descendo sobre a noite a noite está descendo uma graça diferente agora onde tiver um profeta ligado seja cheio aí no teu lugar transporte 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 uh eu quero ouvir só os profetas deixa eu ouvir só os profetas é um tempo novo o que aconteceu até hoje não chega nem perto da pescaria que está pra vir alguém está achando que vai ficar do jeito que está que tu vai morrer na fase que está eles vão ter uma surpresa com a pescaria que o mestre separou pra você deixa eu te fazer um pedido toca aí profetizando sobre a tua vida mesmo porque enquanto tu toca essa fonte flui de ti esse anjo se posicionou diante de ti aí eu vou te fazer um pedido Amém. 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 Já tem gente de joelho dobrado no chão aqui. Já tem gente jogada no chão aqui. Porque só quem entende o que o mestre está fazendo agora. Tu não vai continuar em águas rasas. Tu vai entrar na dimensão do mestre. Vai. Solta o que está te prendendo. O que é que tem te segurado? Tu serás pescador de homens. Bebe asas. Estou-se. Amo o vento veemente flua Tu serás pescador de homens Mas eu não me sinto capaz Eu não me acho a altura Tu serás Ele não disse talvez Ele disse tu serás Faça um ato profético aí junto comigo Aproveita que vocês já levantaram Sem que eu pedisse Porque estão sentindo Jesus e é assim mesmo Vira pra alguém que está do teu lado aí Dois a dois, vira pra alguém Olha nos olhos dele e fala pra ele Jesus não disse talvez Ele disse que tu serás Fala pra ele Não importa o que está faltando Ele vai acrescentar Não importa o que está sobrando Ele vai tirar Pega na mão dele e fala Tu serás Fala pra ele Fala pra ele Está sentindo agora Como ele te move Para um novo tempo Tem um sal nova dele Tem autoridade nova nele Tem graça nova descendo aqui Tu serás Tem um sal nova pra ti Mas eu me sinto pequeno Eu não me vejo à altura Eu não sei se tenho condições de ir Ele te trouxe aqui pra te falar Eu não te escolhi por quem você é Eu te escolhi por quem eu sou Quando eu libero uma palavra sobre a vida de alguém Eu não me baseio no teu tamanho Eu me baseio no meu tamanho É o que você tem É o que eu tenho Ele está te dizendo Quando Pedro ouve isso Pastor Jesus não fala pra ele Larga tudo Mas ele entende Se ele pode fazer de mim O que eu não sou Por que eu vou continuar agarrado Em quem eu ainda sou Ele pega Aquela era a maior pescaria da sua vida Ele não fala Peraí que eu vou em casa buscar uma sacola Porque eu vou te acompanhar Mas eu vou levar o que eu tenho do hoje Não Ele diz Eu acredito tanto que tu pode fazer algo novo por mim Que o que foi até agora Eu vou deixar aqui E eu decido Que eu quero viver algo novo E deixando tudo Vou seguir Não foi Jesus que pediu Mas você precisa entender Que o nível que você quer viver Vai estar diretamente ligado Ao nível que você tem coragem De deixar O tamanho do que você quer viver Estará ligado diretamente Ao quanto de coisas Você tem coragem de renunciar Tem coisa que Ele não vai te pedir Mas que se você entende Que isso é um empecilho Entre você e a nova história Tenha coragem de deixar Eu estou pregando Para não sei quantas mil pessoas Mas você está aqui No meio de uma multidão E está dizendo Só faltou essa garota Falar meu nome Sou eu Eu sei que Deus tem uma obra na minha vida Eu sei que Ele quer me usar Mas eu me sentia pequeno Gabi Só que enquanto você está falando Tem uma chama ardendo no meu coração Deus tem algo grande Para fazer na minha vida Gabriela Eu sei E eu quero viver o que você está falando Já tem uma pessoa jogada aqui no chão Sem eu chamar ainda Você está me ouvindo E talvez você não é evangélico Ou talvez você já aceitou Jesus uma vez Mas está distante Ou talvez você até frequenta culto Mas está mais para lá do que para cá E sabe que está atrasando o chamado de Deus Sabe que está em águas rasas Sabe que virou um frequentador de igreja Mas você está me ouvindo E está falando Gabi Eu não quero voltar para casa Do jeito que eu vim Eu já quero voltar no culto amanhã Sendo alguém diferente Eu quero que o meu chamado Seja ativado Eu quero essa unção de Deus Na minha vida Eu quero voltar para o lugar De onde eu nunca deveria ter saído Eu não quero mais ficar no raso Eu quero águas profundas Você está aqui Você ouviu a voz de Deus E sabe que é você O coração está quase saindo pela boca E você está aí no teu lugar Não é possível Só faltou falar meu nome É você mesmo Gabi, eu quero algo novo Eu quero Eu quero isso que Jesus tem para mim Eu quero Quer mesmo? Quero Sai do teu lugar E vem aqui à frente rápido Mas vem correndo Eu estou de volta, Gabriela Nem mais um dia longe Pode vir Se daí, desce, se daí, vem Pode vir isso Desce, vem correndo Eu quero Eu estou de volta Mas um dia hoje, nem mais um dia hoje Eu estou de volta, eu quero ver o chamado de novo Eu quero que seus veem a minha vida de novo Eu quero, vem rápido Vai chegando aqui pra nós Rescrito, escrito Desce correndo daí, jovem Que desce como flor Vem correndo Jesus está te chamando Tem uma unção nova pra você Tem das desnovas pra te dar um novo Olha que coisa linda, Jesus Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que eu me copiei Já não tá cabendo aqui mais na frente Se eu me pôr uma explicação Veja como de trás pra você Espírito Espírito Chega o amor Chega o amor Que desce como flor Pode chamar aquele pé Pode chamar aquele pé Vem correndo Pode chamar aquele pé Pode chamar aquele pé E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como flor Vem com o homem bem depois Em ti, em ti, em ti Você tá me ouvindo aí agora E eu quero que você seja sincero com você mesmo Porque a única pessoa que pode causar o plano de Deus Vida é você O diabo não pode, as pessoas não podem, você pode Você tá me ouvindo? 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 Ele tá dizendo Eu te deixo aqui hoje Não foi teu amigo que te chamou Não foi ninguém que te convidou Eu te peguei pela mão e te trouxe Porque o meu chamado na tua vida ainda tá de pé Eu não sei o que você precisa deixar hoje Pode chorar, é isso mesmo Chora, se lance Mas fale a verdade pra ele Diga o que você não tem conseguido deixar O que você gostaria Que ele fizesse pela tua vida agora Em qual área que você gostaria que ele atuasse na tua história Você tá me ouvindo e tá dizendo Gabi, eu sei que tem algo grande de Deus pra mim Mas eu não consigo Eu ouço pensões, eu ouço palavras Mas eu não sei, parece que eu não consigo romper Coloque a mão no teu coração aí agora E faça a oração mais sincera da tua vida Não mascare nada Não finja nada Diga pra ele, não tá do jeito que eu queria Mas eu tô aqui Eu não sei quantas pessoas tem aqui na frente Mas eu quero que você entenda Que você tomou a melhor decisão da tua vida Ainda tem gente vindo Vem que dá tempo Não é amanhã não, é hoje Porque a igreja cristã mundial não se reuniu aqui Pra que fosse só uma apresentação, não Ao contrário Eles se reuniram aqui porque queriam que cabesse bastante gente Pra que você tivesse a oportunidade de ouvir o que Deus tem pra falar pra você E pra que você voltasse pro lugar Imagina O Espírito Santo já preparou pra fazer Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Você é uma fonte Você é uma fonte Por onde você passar Ele vai fluir de você Ele vai fluir de você Ele vai fluir de você O Espírito Santo já preparou pra você O Espírito Santo já preparou pra você O Espírito Santo já preparou pra você E o Espírito Santo já preparou pra você Senhor, nós fico, nós fico Vem, nós fico, nós fico Vem, nós fico Vem, nós fico Vem, nós fico